Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar rapidamente desse mouse aqui, é o Logitech Peeble M350. Eu acho que é assim que se fala, né? Ele é um mouse wireless com o propósito de ser um mouse para o dia a dia, não sendo um mouse gamer. Mas, aqui é um canal de jogos e eu vou testar ele em jogos também. Vou começar falando sobre o design desse mouse. Ele possui 107mm de comprimento, 59mm de largura e 26.5mm de altura. Vocês estão vendo um design bem diferente desse mouse aqui. Ele é um mouse bem achatado, realmente bem diferente. Ele possui apenas 3 botões. Os botões esquerdo e direito e o botão do scroll. O scroll é um pouquinho emborrachado, um material emborrachado. E o resto dele é todo em plástico. Essa versão aqui é na cor rosa. Eu comprei esse mouse aqui para minha namorada usar. Aqui na parte de baixo tem dois pads do mesmo tamanho, na parte superior e inferior. Na verdade, esse da parte superior é um pouquinho maior. Aqui o botão liga e desliga e um botãozinho para você alternar entre o conector wireless do mouse e o bluetooth. Então, ele possui dois modos de funcionamento. O sensor, ele é um pouquinho fora do centro. Aqui em cima está escrito LOGE. E aqui na parte superior você tem acesso... Isso aqui é uma tampa, né? Onde ficam os botões. Você tem acesso ao conector wireless, o donglezinho, e a pilha. A pilha dele é uma pilha AA, 2A. Não é aquela pilha palito. Essa tampa aqui é uma tampa com ímã. Então, você consegue tirar e colocar facilmente, né? Tirei o donglezinho dele, vamos pesar. Bom, estranhamente, o site do Logitech diz que ele possui 100 gramas com a pilha. Porém, aqui nessa balança aqui está mostrando 78. Enfim, 78. Bom, a Logitech diz que essa pilha consegue durar até 18 meses. Logicamente que vai depender do seu uso. E eu recomendo você colocar o donglezinho, o receptor de sinal dele, o mais próximo possível do mouse. Ou onde não tenha nada obstruindo o sinal. Nada entre o mouse e o donglezinho. Porque pode ser que atrapalhe a recepção do sinal, atrapalhe o rastreio, enfim. Mas, se não tiver nada, o tempo de resposta dele é muito bom. Com a função Bluetooth, ele tem um atrasozinho, mas não é tanto assim. Você consegue usar normalmente. Somente se você for jogar, você consegue notar o atraso com a conexão via Bluetooth. Mas, eu vou falar pra vocês que esse mouse não é para jogos. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. O nível de DPI desse mouse é de 1000. Você não consegue mudar. Quando você conecta o mouse, o software da Logitech, o G-Hub, não reconhece ele. Então, ele é um mouse plug and play. Não dá pra mudar nada. Vou mostrar aqui pra vocês o barulho dos botões. São botões bem silenciosos. Inclusive, o scroll. Eu gostei bastante. Vamos lá. Eu estou com o jogo Overwatch aqui aberto, no campo de treinamento. E vou mostrar pra vocês o porquê que eu não recomendo esse mouse aqui pra jogar. Primeiramente, o sensor é um pouquinho fora do centro. E eu sinto uma diferença quando você faz um movimento de um lado pro outro. Vocês estão vendo que o movimento é um pouquinho na diagonal. Ele vai subindo um pouco. Isso eu não gostei. Vou pegar o Deluxe M800, que é um mouse para jogos, também sem fio. E fazer esse mesmo movimento pra vocês verem. Olha só como o movimento é bem mais linear. E, acreditem em mim, realmente isso faz diferença num gameplay. Outro motivo que eu não recomendo ele é por conta do formato. Ele não é um mouse muito confortável pra se jogar. Realmente parece que falta mouse, falta uma ergonomia. Tirando esses dois pontos, ele é um bom mouse. Se você não liga pra esses dois pontos, você vai conseguir jogar sim. Até porque o rastreio dele é bom. Vou fazer um teste aqui pra vocês. A mira tá bem ali no pontinho, ali no olho do bote. Quando voltou, ó. Praticamente no mesmo lugar. Então ele tem um rastreio decente. Decente para jogos. Pra trabalho, pra uso do dia a dia, ele é um mouse excelente. A altura de rastreio dele não é muito alta. Então você consegue reposicionar o seu mouse no mousepad sem problema nenhum. Sem problema de você perder a sua mira. E a velocidade de rastreio desse mouse é boa. Pra quem viu a análise do M170, viu que quando eu fazia esse movimento, a mira quase não saía do lugar. Porque ele não conseguia rastrear movimentos em altas velocidades. Esse aqui até que consegue. Quanto ao rastreio, então, quanto ao sensor, dá pra jogar sim. Quanto à posição dele no mouse e a pegada que eu achei um pouquinho desconfortável. Fiz a conexão aqui através do Bluetooth pra falar pra vocês que existem algumas situações raras, mas existem que atrapalham o uso num jogo. No dia a dia você não vai sentir diferença nenhuma, não vai te atrapalhar. Mas durante o jogo, por exemplo, alguns cliques que ele não reconhece, são raros, mas existem. E outra situação é que, não sei se é pelo meu receptor do Bluetooth ser meio vagabundo, mas de vez em quando, quando eu faço um movimento e paro o mouse, ele continua o movimento no computador, como se tivesse um delay, mesmo eu já tendo parado de movimentar. Enfim, no jogo isso atrapalha, no uso do dia a dia não vai te atrapalhar porque são raras as situações que isso acontece. Então, concluindo a review desse mouse. Ele é um mouse muito bom para trabalho, para uso do dia a dia. Tem um excelente rastreio, então pra uso profissional, uso do dia a dia, você não vai sentir dificuldade nenhuma, eu até recomendo ele pra esse uso. Porém, pra jogos, realmente fica meio difícil eu recomendar justamente pelo formato dele. Eu não achei muito agradável usar ele por muito tempo jogando. E pelo sensor não ficar no centro, que ele faz aquela curvinha, uma linha diagonal, quando o movimento deveria ser reto. Não é aquele reto que o mouse corrige o seu movimento, porque tem mouses que fazem isso. O que é uma coisa horrível pra quem vai jogar. Mas eu digo aquele movimento de uma linha reta mesmo, na medida do possível, de um mouse bom para jogos. Falando do preço dele, ele custou 100 reais, eu peguei ele numa promoção na Kabum. O preço original dele não difere muito disso, tá cerca de 120 reais no próprio site da Logitech. Em site de varejistas de terceiros, costuma ser um pouco mais barato. Então, se você não vai jogar, mouse recomendadíssimo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.